Muita gente fica travado na hora de aprender francês porque quer ter o sotaque perfeito francês, quer ter o sotaque do parisiense. Mas, gente, não importa se você tem sotaque, não importa se você fala francês com sotaque da Bahia, tá? Lógico que a gente quer que você aprenda da melhor maneira possível, que você se sinta como um francês, como um suíço, vamos dizer assim. Mas, não importa se você tem sotaque, tá? Não importa. Então, eu quero que você coloque de uma vez por todas na sua cabeça que não importa se você tem sotaque, tá? O importante é você pronunciar as palavras da maneira certa, é você conseguir se comunicar com as pessoas, você conseguir conversar com alguém, você conseguir pedir o que você tá precisando, você conseguir passar a sua mensagem pra frente.